O que ela quer dizer? Vamos lá. Ultimamente eu tenho ficado sonhando. Depois de semana que veio o entendimento sobre um só. Fico apreensiva porque quando são bons, porque não se cumpri. E quando são ruins, se cumpre rápido. Às vezes sim, às vezes não. Existem sonhos ruins, existem sonhos bons. Na verdade, todos os sonhos são bons. Existem sonhos que avisam coisas ruins e sonhos que avisam coisas boas. Mas o tempo é muito relativo. Por exemplo, dez minutos, você na praia tomando água de coco, no estante passa. E dez minutos, acaba sentado com a bunda numa chapa quente, é uma eternidade. Então o tempo é muito relativo. Mas deem essa impressão mesmo. Agora, o negócio é, quando você tiver um sonho bom, ore para acontecer. Quando tiver um sonho ruim, ore para não acontecer. O que está me entendendo? Seu-não. Seu-não. É. Aí, a mesma coisa, por exemplo, tem gente que tem aquela impressão. Por que todos os sonhos são ruins? Não. Existem sonhos bons e sonhos ruins. É porque os sonhos que avisam de coisa ruim não são ruins, eles estão avisando. Você está me entendendo? É apenas um alerta. Mas eu compreendo o seu pensamento. Ela está dizendo assim, eu fico pensando que quando sonho sonho bons, eles não se cumprem. E quando sonho sonho ruim, eles se cumprem rápido. Dá essa impressão, mas não é. Os sonhos bons se cumprem também. É porque, às vezes, a gente não liga. Quando é bom, é aquele negócio. A gente esquece do beijo e se lembra da tapa. Entendeu? Uma pessoa passa a vida toda te dando um beijo. Aí, geralmente, a gente esquece do beijo. Mas basta uma tapa para a pessoa se lembrar para o resto da vida. Então, o mal, às vezes, marca mais. Né? Entendeu? Mas o sonho bom acontece. E o sonho ruim também acontece. E, às vezes, o sonho bom acontece e a gente nem percebe. Por exemplo, como eu citei aqui, o cara sonhou achando uma pedra preciosa. E ele chegou para mim e disse, eu não acredito em sonho. Eu sonho achando pedra preciosa e não achei pedra preciosa coisíssima nenhuma, que era a noiva dele, que hoje é a esposa. Então, assim, às vezes a gente se confunde. Mas eu quero dizer para você que Deus é justo, o universo é justo. Né? O sonho bom acontecerá. Às vezes, não é da maneira que a gente pensa. E os sonhos ruins são avivizos. Os sonhos ruins não são ruins. Os sonhos ruins, eles são avisos. Então, eles são bons, porque um aviso é bom. Se alguém te avisa de um perigo, esse alguém é ruim ou é bom? É bom. Então, os sonhos ruins também são bons, porque eles avisam a gente do mal. Existem sonhos bons e sonhos ruins. Nos sonhos bons, oremos ao Senhor para que aconteça. Nos sonhos ruins, oremos ao Senhor para que não aconteça. Veja aí no nosso canal como evitar que o sonho ruim aconteça. Agora, como eu lhe falei, um casal passa a vida toda se beijando, basta um beliscão, uma tapa, nenhum dos dois esquece nunca mais. Depende da tapa. Aí, assim, às vezes o que é ruim marca. Tantos beijos não lembrados e uma tapa dada se lembra para sempre. Isso, às vezes, acontece com todos nós. Nós somos beneficiados por alguém em todos os sentidos. Mas basta uma cagadinha, um errinho, a gente não lembra de nada dos benefícios. A gente só lembra daquele problema. Quem é que está me entendendo, gente? Hã? Hã? Então, vamos dizer, todos nós, ninguém é 100%. Quem é que é 100%? Ninguém. Então, a gente é mais ou menos 70%. Aí, a pessoa esquece do benefício. E só lembra do probleminha que houve no final. Né? É. Então, para tirar a sua dúvida, ah, porque os sonhos bons não se cumprem? E os sonhos ruins acontecem? Os dois acontecem. Agora, no sonho ruim, faça o ritual e ore para que não aconteça. No sonho bom, faça o ritual e ore para que aconteça. Deus quer que os teus sonhos... Salmo 37, né? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. E ele satisfará o desejo do teu coração. Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Deus vai te satisfazer. Amém? Amém e amém. Muito obrigado pelo comentário, tá?